Acesse o Alex New do YouTube lá, se inscreve no canal do Alex Bá, no Instagram, veja o link lá Vai acontecer, você vai ver os sonhos que você sonhou As promessas que o Senhor te fez vão se cumprir E todos irão ver, o que Deus vai fazer, a sua vida E quem te viu chorar, vai ver você sorrir, de posse da vitória Alguém vai te aplaudir E vai ficar sem entender Porque Deus vai ser pessoa O boi das cinzas vai te levantar E quem te humilhou vai ter deus te exaltar Vai te assistir no palco e te aplaudir de pé E aqueles que pensaram que Deus te esqueceu Vai ser surpreendido, porque o seu Deus vai mudar teu cativeiro e te fazer vencer Diga pra ele que você tem um Deus Diga pra ele que Deus não te esqueceu Você tem como você, escolhida um projeto de Deus Diga pra ele que o tempo chegou E com muita pressa o rei mandou te chamar Pra sentar na mesa e juntos com ele se banquetear Diga pra ele que você tem um Deus Diga pra ele que você tem um Deus Diga pra ele que Deus não te esqueceu Diga pra ele que Deus não te esqueceu Você tem como você, escolhida um projeto de Deus Diga pra ele que o tempo chegou E com muita pressa o rei mandou te chamar Pra sentar na mesa e juntos com ele se banquetear E com muita pressa o rei mandou te chamar Te aplaudir E vai ficar sem entender Porque Deus vai te absorver Porque Deus vai te abençoar O pai das cinzas vai te levantar E quem te humilhou vai ver Deus te exaltar Vai te assItima o palco e te aplaudir de pé Daqueles que pensaram que Deus te esqueceu Vai ser surpreendido porque o teu Deus Vai mudar teu cativeiro e te fazer crescer Diga pra ele que você tem o Deus Diga pra ele que Deus não te esqueceu Você tem todo, você é o escolhido É o projeto de Deus Diga pra ele que o tempo chegou E com o encabreço o rei mandou te chamar Pra sentar na mesa e juntos com ele se banquetear Diga pra ele que você tem o Deus Diga pra ele que Deus não te esqueceu Você tem todo, você é o escolhido É o projeto de Deus Diga pra ele que o tempo chegou E com o encabreço o rei mandou te chamar Pra sentar na mesa e juntos com ele se banquetear Pra sentar na mesa e juntos com ele se banquetear